Fala aí galerinha, aqui é mais uma vez Lâmina Laguna, estou aqui no Dota 2 É, faz tempo, fiquei um bom tempo sem internet, mas enfim, estamos aqui mais uma vez no Dota 2, eu e o Darkness E vamos apresentar agora a caixa 2, tão esperada que já levamos um spoiler que não foi dessas coisas, mas vamos lá ver De cara aqui podemos ver que a gente ganha 10 levels, por quem mesmo? Pra passar o prêmio do ano passado Passar o prêmio do ano passado, temos os VOTA aqui, não, VOTA né, meu deus do céu VOTA tudo em TEMPLAR, ah não tem DRAW, vou botar na DRAW Vou botar na DRAW pela ganha WK na próxima rodada Pronto, então galera, nós ganhamos 10 pontos aqui, 10 levels pela... Pela... Pelo que mesmo, já me esqueci Por passar o prêmio do ano passado É foda Então, o que acontece? Além disso, deixa eu abrir o Pet Nut aqui Tem isso, o Morokai Tem isso, o Morokai Ah é? Então eu não vou abrir porra nenhuma não Mas enfim, o Morokai é o evento É o evento, Deus O que é que isso aqui, como é que funciona? O que é que isso aqui, como é que funciona? O que é que isso aqui? Eu não vou mostrar o Morokai pra vocês galera Que eu não jogo CryptoMaps Foda-se vocês, vocês que nem entram aí e procuram É, tirando isso, temos aqui os 7 Cadê? Caixa 2 aqui Sorte 7 top Vamos olhar aqui O do Dezo, eu gostei Do Dezo, eu gostei Esse cabelão grande Cara, eu sou amarrado em Herói com cabelo gigante, tá ligado? E... E essa máscara, ele tá muito show de bola Será que ela combina com alguma... Parece que ela combina com aquele Jarro Que ela cai na costa É... Ou o 7 dele que saiu agora também Algumas partes Aquele Jarro, ele tem essas marquinhas assim nele, sabe? Do jeito da máscara Mas o Jarro é imortal É o outro imortal Às vezes tem o mesmo nome É... É o mesmo nome The Gates of North Então vamos ver aqui Eu acho que... Eu acho que o outro também chama Nox Nox Cadê? Cadê? Dezo, Dezo, Dezo Dezo é int, gente Que vocês estão mudando na realidade O inimigo faz quando eles veem você É, é a mesma coisa É... Fardo de Nox dourado É... Ficou da hora, eu gostei desse aí Eu vou guardar um desse Vamos usar aqui, né gente Aplicar níveis É... É... Opa Cadê? Poxa Já foi Tá aqui Tá porra Agora Isso é o Darkly travou na sua voz aí Mas de boa Essa bosta de Sward aqui que tá do lado Temos a mãozona aqui do Team Bessau Essa mão aqui fica desequilibrando o lado Agora que o... Que o... Que o... Que o Canhoto não vai conseguir É... Se agarrar... É por isso que o Canhoto não consegue se agarrar nas árvores Porque a mão que agarra nas árvores é a direita E ele é Canhoto Agora... Agora tá tudo explicado O Canhoto vai jogar de Team Bessau Ele joga esse negócio aí no meio do vento Tipo, não tem nada Mas aqui é PUDE Ele não... Ele não erra Por... Por... Por questão de não chega De distância Ele erra por questão de direção mesmo Mas enfim Temos aqui do Green Stroke aqui Que... Que porra é essa? É um... Pixelzão Vamos dar... Vamos dar uma olhadinha Ver se tem... Aqui diz que tem efeito personalizado Então vamos... Vamos olhar Testar herói Shadow Priest O mal do Dazzle no jogo fica show de bola também Eu vou onde eu preciso Vamos colocar a nível aqui em cima É a terceira skill Vamos colocar aqui Shadow Wave Vamos colocar a habilidade livre Certo Vamos dar um zoomzinho aqui Deu zoomzinho, zoomzinho Um... 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 Mas só que eu achei meio bosta aqui Acho da hora O Dazzle que ele tem uma... Tipo uma tatuagem de dente em cima No... Parece aquele Rollo Tá ligado? Lá do... Do Bleach Ah sim Só que lá é dente em cima do dente né? É... Vamos... Ver aqui os outros aqui Que é isso aqui? Ah, pensei que era do estilo Vamos ver do Timbersal Vamos colocar uns heróis aqui, herói inimigo, selecionar o herói inimigo, colocar esse aqui, eu quero esse, cesto, certo, o que é que muda aqui, em 25, vamos mudar a UD, nossa UD ficou da hora dele até, foi simples, simples, mas ficou da hora, tá ligado? Eu te disse para parar com a glória na minha vida, será que a ganinha muda as duas? Eu não sei, eu nem tenho a ganinha dele, não é a ganinha pra ele, ah não, deve ser que ele tinha um efeito diferente, mas enfim, é, fica azul só, fica azul só, azul meio rochado, sei lá, vamos aqui pro próximo, do Green Stroker, Quando toda a esperança se derrubou, eu mantenho, cadê os inimigos, vem pra cá, as inimigas, que é que mudou, eu nem sei como é a skill dele, provavelmente é essa primeira, é a primeira, que sai uma florzinha no chão, fica tipo um rio, isso aí, diferente, Essa é a primeira efeite, meu Deus do céu, quando enxergo os inimigos, vamos com a minha vida, pra uma o ar de colocar aqui, nossa, vem pra cá, diabo, o efeito é da hora, o efeito é da hora, o efeito é da hora, e ela tem um efeito enquanto você anda, tipo uma faixazinha que fica nela. Só que eu achei feito, ele parece uma taça, é um, é um cálice, né, é o meu nome dele, a cálice, não sei o que lá, vamos aqui pro próximo, ó esse aqui eu achei da hora, é o Warlock, é o Warlock, é o Warlock, é o Warlock, mudou, é o Fatal Bond, o Zenult aqui de novo, meu Deus, eu quero me atacar, ai a cura, eu achei que era um negócio que, ai a cura, foi o Fatal Bond aqui, é a cura que foda, ai fica legal, é um jeitinho da hora. Parece que no herói é diferente, eu dei no Creep é de um jeito, mas no herói é diferente, se você der no Creep a animação é diferente, se você der no Creep a animação é diferente, a cura é diferente, antes deram da mesma cor, ah é, se você der no Creep fica vermelho, se você der em cima fica verde, é amarelo, 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 meio verdeado, sei lá. É diferente mesmo. E galera, vamos para o próximo, temos o da Luna. o da Luna. a Leapa aqui. a Leapa aqui. a schle. Arizeta. a Starlight. a Godlike aOS o a a a Double kill! O que muda dele é o estudo. Vamos aumentar aqui a distância. Parece o... Parece o estilo do Shaker. É o mesmo estilo. 7x do mesmo jeito. Parece um monte de chifre que ele joga no chão, tá ligado? É, ele parece um negócio do Shaker também. Um Shaker, porque ele tá um monte de chifre também. Na fotinha ali, no portrait também fica da hora. Ah sim. Ele foi da hora, ele ficou da hora. Eu vou colocar até dois brincos na orelha dele. Vamos pro próximo. Timbersaw de novo. Ah, Timbersaw dourado, gente. Calma aí. É o dourado. Aqui, ó. Eu não mostrei o Timbersaw naquela hora. Eu vou mostrar agora. Agora é só os dourados. Tá vendo? Tá vendo? Tô mostrando, tô mostrando agora. Ó! Bacana! Aquele negócio na mão dele do dourado, do item, fica balançando, tá ligado? Aquela agulhinha lá do... Eu vou mostrar a carga, tá ligado? Tem. Não é uma coisa... Fixa ali, mano. O que é que é isso? Vamos botar aqui o dourado. Ele vai ficar amarelo. Tá cagadinho. Ficou um azul com uma bordinha dourada. É azul, ó. O prazer do Blade de novo. Vamos para o próximo. Da Luna dourado. Próximo é do Ember. Ó, daora esse ombro, ó. É o outro dele que ficou. É ultra raro. O efeito ficou legal também. É um pouco legal. Por que tão ruim não? Gostei, gostei desse item. Até agora, na minha opinião, é o melhor. Tem até uma fita, a zona... Acho que não é de cabelo grande que eu gosto. Eu gosto desse negócio que fica pendurado e se arrastando, tá ligado? Porque eu acho que esse negócio aqui é da hora também. Mas enfim, vamos ver aqui como que ele ficou. É legal que fica um sol atrás dele. Ah, é o efeito do escudo, né? É, mas as vezes que eu olho atrás da cabeça, ele parece um sol. Do item. É uma ombreira, mas é bem da hora. O que ele aprendeu com o seu mestre? Há, stop, double kill! Vamos olhar ele aqui de ladinho. É, parece um sol mesmo. Dá pra fazer um set da hora pra ele agora de ember. Vamos olhar. Quanto mais brilhoso ficar, melhor. Vamos pro próximo. Ah, o próximo é o emblema. É o basicamente raro. É isso aí galera, esses são os sets aqui que saiu. Na minha opinião, o ember é o melhor. O ember é o que? O ember é o que? Ultra raro. Ultra raro, ultra raro. Então por isso que tá explicado. Enfim. Vamos pegar aqui os negocinho que tá sobrando aqui. E vamos abrir as caixas. Temos aqui... Cadê minhas caixas? Temos 51 caixas pra abrir. Igual eu. Então vamos lá. Gabriu tudo? Não, não. Oxa, eu não tô conseguindo pular. Vamos ver. Peguei um... Não, não, não mesmo. Não dá mesmo pra pular. Peguei um do arloque. Ah não, se vê que tem uma caixa que tem pra pular. Peguei um da luna. Eu acho que é o servidor, tá ligado? Peguei um do... É, porque a gente abri o príncipe. Sabe por quê? Porque tipo... Quando tu fica clicando ali, uma hora ele pula. Só que ele nem vai apagando os outros, tá ligado? Peguei o raro do Lion. Já? Carai. Segunda caixa aí. Peguei o raro do Lion. Peguei da luna de novo. Provavelmente o servidor tá sobrecarregado, galera. Então... Lute Inversal. Ele pula, mas demora pra pular. Green Truck. Do 10. É, até demora pra ele ir pro fundo. Demora até pra recarregar os set, tá ligado? Quando já pega tudo. Inversal que eu... Não peguei nenhum raro ainda. Nenhum raro pra cima. Tem que pegar do arloca do Lion. Agora eu acho bosta de colocar, tipo, muito raro. Só a versão dourada. Muito raro, tá ligado? Porra. Upna. Reventou tudo. Carai, mas eu tô com azar, hein? Tá vendo? Ah, que preste. Peguei o do Timber, muito raro. Dourado. Peguei o outro do Lion, raro. Carai, peguei nenhum ainda. Já peguei três vezes todos os set. Da Pugna. Eu não peguei o da Luna, ele é do Ember ainda. Poxa. Já peguei o Team Bessau dourado? Já. Caramba. Não peguei nada. Nada ainda. Eu quero o do Timber, do Ember. Dezo. É gente, parece que a gente não vai pegar nada aqui não. Meu Deus do céu. Reventou tudo. Já tem a porta desse delay aqui pra pular que tá foda. Não sei quantas caixas tem pra abrir. Abre 51 caixas, não vi a outra. Ah. Quantas caixas tu já abriu? Quantas caixas tu já tem, na verdade? Deixa eu ver. Eu tenho 37. 37? É. 37, eu tenho dois raros e um muito raros. Eu tenho 31 caixas e não peguei nada, tá ligado? Luna, normal. Mas tem que vir um ultra raro, né? 30 e poucas caixas tem que vir um ultra raro também. Eu não peguei nada, nem raro. Warlock. Tá é foda, velho. Caramba. Inversal normal. Tá com delay alto aqui. Ah, tá foda. Minha de novo. Carai, não vou pegar um da Luna. E eu não vou pegar um raro. Ah, foda. Ah, falei Luna normal. Eu peguei um do Lion, finalmente. Um do Lion, meu deus do céu. Aê! Peguei um ultra raro. Vou ter que parir, hein? Não. Agora na meio. Acho que eu não vou pegar não, eu peguei pelo menos um do Laio. Eu peguei a foto da Luna agora, dourado. Vai, pula, logo. Peguei o da Luna que faltava. Muito raro. Peguei o da Luna também. Agora a foto de pessoal e... E... E ember. Eu peguei tudo. Que eu acho difícil. Eu peguei tudo. Mas já abriu tudo? Não, tem mais 30 caixas pra abrir. Porra? Pode ter que eu pegue outro ainda. Tem chance. Agora eu vou começar a F2 de mortal. Peguei outro ultra raro do... Eu tenho 18 caixas só. E não peguei nada. Só peguei o do Laio, um do Laio. Peguei mais um do Timber dourado. Eu tô agoniado com essa porra aqui que não pula, tá ligado? Peguei o Timber Sal dourado. Então a gente tá copiando em mim. Tá super compacto até. Não, eu não peguei ember nem... Não, só falta o ember. Peguei mais um do Laio. É o terceiro do Laio. Eu tenho um de cada até agora. Eu tenho... Eu tenho... Tem uma hora que ele começa a rodar rapidão, tá ligado? É doideiro nessa porra. Da Luna eu tenho um. Do Ember eu tenho um. Do Timber Sal eu tenho dois. Do Laio eu tenho três. Peguei outro do Laio. Criamos mais um da Luna. Criar um do... Do... Do Ember. Acabando minhas caixas. Eu devo ter mais cinco. Eu não sei quanto eu tenho. Olha aqui. Se eu conseguir pular... É o pior da casa própria. Eu não consigo, né? Deixa eu ver quantos eu tenho. Eu tenho 26 ainda. Caramba! O que mais me agonia é esse lag. Eu quero pular e não consigo, tá ligado? Sim. É porque é todo mundo, né? Imagina todo mundo. Peguei um do Ember. Peguei um do Ember. Eu tenho 11 caixas. Eu tenho 11 caixas. Eu acho que eu ainda pego mais um ainda. Eu vou pegar mais três do Ember aqui. Peguei mais um do Ember que é bom. Peguei mais um da Luna. Douradão. É. Eu quero mais um da Luna Dourado. Eu vou pegar mais um do Ember. Mais um do Ember. Ou cósmicamente raro. Peguei um... Fala que o carrinho de raro nem pisca, pra tanta ideia. A primeira coisa vai embora. Se eu deixar, a primeira coisa vai embora. Peguei mais um do Timbersal. Ah, não dá pra pular? Não vou pular não. Vou ficar olhando também. Ah, tomando curto. O vídeo vai ter 73 horas. Vamo lá galera. Tududududududududu. Oxi! Eles estão pulando. E eles não apagam? Tá ligando? É, porque está bugado mesmo. Ah, agora começou a apagar. Vamo lá galera. Vai, vai, vai. Tudududududududududu. Coz de macarrão já foi embora. Agora o Terrarain, Uterrarain, Uterrarain. Ah, vai tomar no c... De novo, vamos pular essa porra não, foda-se vocês. Se você não vence o lag, junte-se a ele. Cosmicamente raro! Cosmicamente raro! Ih, carai, foi o primeiro que vai embora. Iber! Ah, eu fui embora. Os nomes que eu tô falando vão embora. 10, vai. Vamos de novo. Cosmicamente raro! Cosmicamente raro! Cosmicamente raro! Ainda tá! Ainda tá! Ainda tá! Eita porra! Ah, mas nem um dourado, nem um raro, nem um raro. Acabou. Acabou, acho que a chance já foi embora. Ele ficou junto com o meu pug, né? É, daí é foda. O pug, né? É, fazer o quê? Aí, peguei outro que tá raro. Outro do Ember? É, tudo bem, mas tem uma da print. Carai! Aqui eu não pego mais nada, não. Ok, agora acabou minhas caixas. Vamos ver quantas caixas tem. Eu queria o da Luna. Peguei mais um da Luna. Tenho 13 dentro, 13 caixas. Pode ser que eu peguei mais um do Ember. Peguei um da Luna Dourado. Peguei mais um do Ember não. Do... Do Timbersal. Tu pegou mais outro do Ember? Não, peguei dois Ember. Ah. E peguei mais uma Luna Dourado. O Ember já foi embora. Agora se eu pegar mais um Ember, né? Tem mais um do La e o Cabo, minhas caixas. Então, galera. Vamos lá. Vamos quebrar. Peguei um Timbersal. Ah, peguei dois Timbersal. Meu Deus, eu quebrei um Timbersal Dourado. Mas eu não tava querendo quebrar. Então, se eu tivesse querendo quebrar, ia ser uma coisa. Mas foda-se. Quebrou, quebrou. Que quebrou, quebrou, galera. No... Não sei... Né? Então vamos aqui. Poderia até que ficar trocado por... Por três Imortals aí. Né? Mas aí... A pessoa não conhece a sistemática do problema, não. Tem que sair quebrando tudo. Ainda bem que eu não quebrei o Ember. Porque ele tava em cima. E eu não tava prestando atenção no que era. Mas enfim. Vamos... Vamos quebrar aqui. Vamos quebrar mais. Quebrar essas porra todas. Não quero nada disso. Tem que ter cuidado nisso. Quem te quebra, aí... Ele não fica. Ele vai subindo. Quem fica pra cima é quem tem mais. Em quantidade. E esse lag não ajuda. Ah! Deixei um negócio aqui e não vi. Do deslo... Do deslo... Esse deslo era digno de ter um Dourado viu? Não isso não tinha mensal. Pegar mais uma da pulga... Vai, vamos, vamos, não sei gastar essa caixa, tá acabando, né, vamos pegar. Meu Deus, quer pegar só um corte de caixa raro, só vale 5 mil só. É, nem se vai pedir muito. Pensa numa tristeza de reciclar itens. Tá mais triste do que tentar pular e não conseguir. Tu quebra o negócio, ele ainda tá aqui. Tu vai quebrar de novo, ele ainda tá aqui. Ele volta. Peguei mais um Dourada Luna. Vai, última caixa, vai dar mais um do Ember. Vai dar porra nenhuma. Ah, não, não, tem mais um. Acho que era outro. Não sei quanto é errado. Vai, filho, pula? Ah, atrás do meu ovo. Quebrar tudo isso aqui. Ah, é mais um do Ember. Vai pedir muito. Acabou. Vamos ver aqui. Nossa, quanto é imortal. Um, dois, três, quatro. Onde é o Elok? Nem é que to lento não, viu, gente? Isso é a porra do Dota. Tá quebrando um item por minuto. 1, 2, 3, 4, 4 luna dourada, peguei, nossa um monte de luna normal, carai, tomar que se do ember vale alguma coisa, vou vender essas boas, 90 reais, ah tá bom, 90 reais é pouco, ah mas vender no super dia vale bastante, quem foi o cosmicamente raro do coisa mesmo, opa, o ultra raro da passada, a drol, a drol, do ranger, é, droppou 2 até dele, eu droppei 2 ember, quantas caixas 3 tem, vamos ver, tu tá falando do ember mesmo, tu droppou 2 da drol, não, droppei um só, acho que eu droppei 2 da drol, que eu vendi 1, 9, 1, 2, 3, 4, 12, trinta e oito, quatro, cinco, 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 seis, cifrezef嗯, te 가II, Stromae, um faII, eu tranquilo que taII, eu tenho cinquenta e três caixa 3 pra abrir, tem chance de pegar também, deixa eu aplicar esses dez níveis também que eu não precise, hitchhión, Coach tem Caralho, dá uma lentidão. Ah, uma tristeza. Nossa, eu tô tentando abrir o meu perfil, não carrega. Caralho, não é a medalha, tá? Pronto, galera. Vamos ver quantos colher da cristal a gente vai pegar. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Pera aí, acho que não foi seis não, acho que eu tava reunindo um lag. Pera aí, quatro, vamos esperar carregar, galera. Foi seis mesmo, vamos ver se vai mais de seis. Sete. Oito. Meu Deus, olha, é triste, é nove. Dez. Onze. Sabe o que é isso que eu tô conferindo? Sabe aquela tela que aparece no meio? Pra te pegar os itens, aceitar, ver tesoura, aceitar tudo, sabe? Sim, sim. É isso que tá carregando ainda. Doze. Pegamos o doze, ainda tem mais pra pegar. Treze. Pera aí, vamos esperar, né? Meu Deus, deu um erro. É porque já peguei tudo. Treze. Quatorze. Quinze. Dezesseis. Dezessete. Dezoito. Dezenove. Vinte. Vinte. Vinte e um. Vinte e dois. Vinte e três. Vinte e quatro. Vinte e quatro. É, são vinte e quatro caixas que eu tenho ainda, né? Você conseguiu vinte e quatro caixas, dois? São vinte e quatro roletos da cristal e sempre vem com uma caixa, né? Aham. E é vindo a caixa do negócio que a gente tá sacrificando. Tipo, eu tô sacrificando desse, então vai ser caixa dois, né? É. Então se veio, como veio muita meta, né? Nem vai ter sacrificado, vai ter guardado pra esperar na caixa três. Aí eu tinha uma variedade mais ampla pra, né? Fazer o quê? De mais dois eu pego mais um. Será que esses dois, eles contam pro a caixa três? Não. É só da caixa que cê tá. Foda. Eu peguei mais um tesouro dois aqui. Vamo abrir ele. Vamo abrir. Então, galera, a gente vai sacrificar mais um aqui, que com certeza a gente vai pegar ele. A gente tá com vinte e pouca. Sacrifica esse, que eu tô querendo guardar pelo menos um do Pugner e outro do Dezle. Do Dezle, um jogo de Dezle, mas dá show de bola. Aqui vai dar só se mandar mais um. Tem de caixa que a gente tem? Vai pegar ele de novo. Vai pegar até outro do coisa, do Ender. Ah, vai. Oxe, mas eu só tenho treze caixas, sendo que eu abri vinte e oito coisa da cristal. Pô, a caixa tá bugada ainda. Não carregou a caixa. Pegou um do Leste. Vai tomar banal. Dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. É, treze mesmo. Por quê? Não, então tava bugado. É aquele negócio que eu tava pegando que tava vinte e pouco já. Enfim. Vamos abrir aqui, galera, a caixa. Novamente, mais treze caixas aqui. Vamos pular, porque a gente já viu que ia até o final da Cucu. Já deu, já pegamos um, já recuperamos um. Aqui era nosso. Falta do Dezle. Dezle vai vir agora. Agora não, pô. Agora, tô falando agora, agora, agora. Não tinha acontecido isso com os outros ainda, não, né? Não. De ficar nessa lentidão toda, hein? Pegamos do Dezle de novo. Vamos. Ultra raro, hein, galera? Ultra raro. Eita, que isso aqui é muito ultra raro, meu Deus do céu. Raridade. Se pensar é uma raridade, acertar uma árvore. Até o canhoto. O canhoto é uma raridade. Bugna de novo. Tá bom, já pegou já. Não precisa mais dizer ele, não. Ah, eu achei que eu ia pegar agora. Que lixo. Meu Deus do céu. Mais um ultra raro aí, gente, por favor. Nunca pedi nada. Nunca pedi nada aí. Só um ultra rarozinho na humildade. Ô, vida cruel. Mas aí, mas aí, por favor, aí. É, 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 é. É, acaba aí, choco. Basta aí. Segura não. Só vem te pensar nessa porra, velho. É a maldição, tá de graça. Já tô com raiva dele. Ele já tá apagado, ele consegue vir de novo. Ele ressuscita. É, foda. Esse arloque também tá me dando raiva. Enfim, vamos reciclar de novo, galera. As porcaria que vieram. Opa. E aí, gatas. Ahem. Vamos lá. Precisamos quebrar mais um, vamos quebrar esse aqui, óbvio. Vamos lá galera, temos 3 chances. Vamos lá. Peguei mais um do Lion. Vamos colocar. Peguei mais um do Lion. 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 Todas as palavras do mundo não viram isso. Bem-vindo ao Rylai. Pô, exige uma greve, passando fome. O da DRAW já tá 40 reais já. Por isso que tem que vender na hora mesmo essas porra. Não sabe quanto que vai ficar. Às vezes sobe, às vezes... Às vezes desce. Muitas vezes mesmo. Às vezes que sobe é muito pouco. ... Pra lá e Luna. Não, não peguei de Luna não. Peguei a galinha. Tô cheio de Cui. Tô parecendo o VH quando começou a jogar. Não podia haver um Cui. Nunca comprava Cui. Tinha um monte de Cui. O Morro Kai parece que é um modo de mapa normal. Que porra foi essa? O jogo tá me roubando. A roleta diz... A roleta pulou. Eu ia pegar a arcana, velho. Ela do nada sumiu e apareceu em outro lugar. Ah, é sim mesmo. Não, tem coisas erradas que não estão certas aqui. Estão tirando minha oportunidade de sucesso. Sem falar... Que a roleta tá rolando fechada. Que eu não sei nem o que é que vai cair. Quando para, que aparece o que é que eu peguei. É, muita enrolação essa aqui. É, não. Caça-Nicca. O padrão Valve de qualidade. É, nem para enganar. Não tem nem... Nem trabalho para enganar. Pera aí. Estão me chamando. Não, gente. Calma aí. Vamos ver como é que se joga esse Morro Kai. Vamos virar a roleta. É meu turno de dizer isso. A roleta diz... Colete o recente usando o Gui de Morro Kai agora. Swift é o Glace Blue Heart. Tem uns set aqui. Ah! Ah! Esse Morro Kai. Sabe o que é esse Morro Kai? Lembra aquele evento que tinha um dragão que corria no meio? Um dragão que corria no meio. É, o... O New Blue... Opa! Peguei um set down. Joking out. Mas não apareceu a foto ainda. Aí, porra. Pensei que até vale um dinheirinho. Sei que tinha dois dragões. É, é igual. É a mesma bota. É o... É o New Blue de novo. Ó, minha cana. Ó, minha cana. Não, tente outra vez, véi. Tente outra vez. Quando não cai, não tente outra vez, porque é erro de conexão essa porra. Ó o do Floch. Queria que você fosse voltar lá. Pô, me dá esse level aí na roleta, véi. Esse level aí pra mim tentar rodar de novo lá, né? Pegar meu... Meu imp. Ah, não. Nossa, tô pegando o herói de posto. Eu peguei PA. Tomar que isso aqui não conte. Vitória. Não reinventa o wheel. Só espere. Eu reinventei esse wheel. Porque ele não parece ser maior de comunidade, então parece que ele vai contar como vitória. O wheel diz... Está falando agora? Você fez isso. Um flurry de recompensas para você esperar. Para ganhar. É, caixa dois tão esperada, ficou desse jeito. Eu não vou esperar mais a outra não. Eu quero é... Eu escuro os creeps mesmo. Acabou a história. Nossa, tomei uma flechada na cara. Quem tá queimando o turbo? Eu gosto dessa maneira. Carai! Ah, não entendi até agora. Robaram de novo. Robaram de novo. Tô ouvindo coisa, gente. Inacreditável. Tão ouvindo. Tão ouvindo, filho. 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 Tem site bom aqui? Não sei. O wheel diz... Se tá falando agora? O wheel, tô ouvindo. No wheel, onde está a chaleja? Tem os defeitinhos. Que feio da p... Que feio da putagem é? Bem, vem aqui. Tão ouvindo, irmã. Vem lá. Eu acho que está... Você vai abrir. Complica o negocio, será que eu peguei a arcana? Não, bacana, o negocio ta tão esquisito que... Não, pera ai, deixa eu bater foto pra mandar lá no grupo. Vou reprocessar essa porra que ta me roubando na cara dura. Eu não entendi essa Z100. Como roubar uma pessoa na cara dura, caiu o tente de novo. Ai eu ganhei, não. Vamos rodar de novo né, tem mais uma chance pra ser roubado. Vou até o Tala agora. Ah, tem que encher, ah entendi. Dá uns teleportes, da B7 do invoque aqui. É o main aqui das aulas dessa cristal que só cai ele. Então galera, é isso. Eu sabia desse jeito. Pelo menos pega a mão do Ember. Olha o lado bom. Os que tem a bunda virada pra lua, pega dois. Meu Deus do céu, o que que eu vou fazer aqui? Vamos quebrar essa aqui né. A gente quebra na confiança galera, que a gente vai pegar um ultra raro. Então vamos. Então vamos. Vamos galera, eu tava aguardando ele, mas a vida é assim. Vida você deve saber fazer sacrifício em prol de uma determinada alcance. Ó, pegamos um tesouro. Nesse tesouro a gente vai pegar ultra raro filhão. Ultra raro nesse tesouro aqui. Cosmicamente raro, cadê? Aqui. Não né não. Poxa, roubaram meu tesouro. Até isso véi, que é isso. Cadê véi? Não, todos. Aqui. Quem é o Cosmicamente raro? Meu Deus do céu que não quero essa porra. Enfim. Não, eu não tinha acesso até ele, mas enfim, não confessou não. Vamos abrir aqui a última caixa. Ó, pegou um dourado da Luna, tá ligado? Então. Só queria outra raro. Sabe aquela chance que ele vai acumulando pra pegar? Sim. Quanto mais tu abre? Aham. É pra cada sete ou é tipo acumulou, se tu pegou um raro pra cima já seca de novo? Não, é pra... É pra... Você pegou um raro e seca. Tipo assim, ele tá acumulando, tá acumulando. O raro, muito raro, muito... É, é. Outra raro eles não tem o seu próprio não. Eles tem um pra todo... Pra essa lista. É, pra todo. É, um pra todo. Entendi. Então se pegar um ali já... Já cagou. Entendeu? Vamos embora. É isso aí galera. Nós pegamos essas merda aqui. Mas enfim. Ficamos por aqui. E nos vemos no próximo episódio. De... Quem tem muda grande pega dois. MadiCraft. MadiCraft. E nos vemos... Peraí, cadê? Cadê o Ember? Cadê? O Ember é aqui. Eu fui aqui. Agilidade. É o ombro. É o ombro. É o ombro. É o ombro. Olha, fica até daorinha gente. Costura isso aqui ó. Ah, não dá. Com a rapieira ó. Como fica de olho da hora. Com a rapieira. É a rapieira da hora. Ó. Somei a Ember agora. Enfim galera. Ficamos por aqui. E... Falou. E até o próximo vídeo. Fui. Tchau. Tchau.